Música O impossível não existe Os limites só existem se você os deixar existir O poder surge em resposta a uma necessidade Não em resposta a um desejo Em cada um de nós existe um poder oculto para ser despertado Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm Desperte o seu poder Desperte o seu instinto superior e o estive Para realizar o canal já está higiene Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho Inscritos novos sejam todos bem-vindos Como eu disse, não esqueçam de deixar o like e comentários Para fortalecer mais o canal Bom pessoal, hoje eu vou atender a mais um pedido De mais um amigo inscrito aqui do canal Hoje eu vou atender o pedido Do nosso amigo Gabriel Silva Ele pediu para que ele adece para ele O personagem Do instinto superior Do anime Dragon Ball Z Ou melhor, Dragon Ball Super É isso aí meu amigo Gabriel Silva Hoje eu vou atender o seu pedido, espero que você goste Não esqueça, deixa aí o seu comentário para eu saber o que você achou desse prazer Eu vou fazer especialmente para você Tenha calma, não se preocupe, vou atender o pedido de todos vocês também De fim de olho Pois logo logo vai chegar a ver de vocês E não esqueça, vou deixar o número do meu WhatsApp aí na descrição desse vídeo Como já tem todos os vídeos Para quem quiser entrar em contato Pode entrar em contato aí no meu WhatsApp Para a gente conversar ou quem sabe até fazer parcerias Bom pessoal, sem mais enrolações, sem mais demoras Vamos para o vídeo O impossível não existe Os limites só existem se você os deixar existir O poder surge em resposta a uma necessidade Não em resposta a um desejo Em cada um de nós existe um poder oculto para ser despertado Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm Desperte o seu poder Desperte o seu instinto superior Eu estive a vida inteira superando os meus limites Por isso posso dizer o impossível não existe Tudo é possível para aquele que existe Uma nova transformação irá romper os seus limites Maiores inimigos pela frente que eu espero Movido por desafios eu nunca me desespero E não diga que não posso alcançar o que eu quero Pois minha força de vontade é do tamanho do universo É, você consegue perceber A expressão em meu olhar fala mais do que pode ver Pupilas mudam de cor, aumentam meu poder Na face dos inimigos eu vejo que vão tremer Exposta o seu poder de luta e faça esse favor Mande seus ataques, mande eles quantos for Bate pra valer, eu aguento a dor Mas espera ver meu instinto superior É bom lembrar, é, eu posso apanhar Mas acho melhor correr quando eu me levantar Bate pra valer, eu aguento a dor Mas espera ver meu instinto superior Sai da frente, a minha fúria ferve novamente Não tô de brincadeira, vejo meu ranger de dentes Nada me assusta, tenho coração valente Não importa se pra mim é empatido o oponente Não penso que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte, e isso será sempre Sempre, estou de pé na arena e sigo em frente Os deuses irão ver o mortal surpreendente É, você consegue perceber Diante dos deuses é notável meu poder Inúmeras batalhas superei para vencer Eu vim de muito longe, não é hoje que vou perder Meu coração é bom, mas não há pouso e dá vontade Quando eu fechar minha mão, pra você pode ser tarde E mesmo que você tenha todas as qualidades Meu instinto é superior, tenho rara habilidade Não é fraco, aquele que tem que se levantar Fraco é aquele que não quer se superar É com você, player Talson É bom lembrar, é Eu posso apanhar, mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer, eu aguento a dor Aspere, meu instinto é superior O seu instinto é superior Eu estive a vida inteira superando os meus momentos Por isso posso dizer, o impossível não existe Tudo é possível para aquele que insiste Uma nova transformação irá romper os seus limites Maiores inimigos pela frente que eu espero Louvido por desafios, eu nunca me desespero E não diga que não posso alcançar o que eu quero Pois minha força de vontade é do tamanho do universo É, você consegue perceber A expressão em meu olhar fala mais do que pode ver Poupilas mudam de cor, aumenta o meu poder Na face dos inimigos eu vejo que vão tremer Mostra o seu poder de luta e faça esse pavor Mande seus ataques, mande eles quantos for Bate pra valer, eu aguento a dor Mas espera ver, meu instinto é superior Fim de H.A. Fim de H.A. Fim de H.A. Também já perdi É bom lembrar É, eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver Meu instinto é superior Sai da frente A minha fúria ferve novamente Não tô de brincadeira Vejo meu ranger de dentes Nada me assusta Tenho o coração valente Não importa se pra mim é empatido o oponente Não penso Que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte E isso será sempre Sempre Estou de pé na arena E sigo em frente Os deuses irão ver Um mortal surpreendente É, você consegue perceber Diante dos deuses é notável meu poder Inúmeras batalhas superei para dizer É, eu vim de muito longe Não é hoje que vou perder Meu coração é bom Mas não há pouso e dá vontade Quando eu fecho a minha mão Pra você pode ser tarde E mesmo que você tenha todas as qualidades Meu instinto é superior Tenho rara habilidade Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar É com você, Player Tal É bom lembrar É Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere a ver Meu instinto é superior Fim de jacaré É bom lembrar É Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere a ver Meu instinto é superior Player Tal Mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Diz aí, Goku Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar Valente Não importa se pra mim É imbatível o oponente Não penso Que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte E isso será sempre Sempre Estou de pé na arena E sigo em frente Os deuses irão ver O mortal surpreendente É Você consegue perceber Diante dos deuses É notável meu poder Inúmeras batalhas Superei para vencer Eu vim de muito longe Não é hoje que vou perder Meu coração é bom Mas não abuse da bondade Mas não abuse da bondade Quando eu fecho a minha mão Pra você pode ser tarde E mesmo que você tenha todas as qualidades Meu instinto é superior Tenho rara habilidade Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar É com você Player Tal É bom lembrar É Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere a ver Meu instinto é superior É bom lembrar É Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere a ver Meu instinto é superior Player Tal Mais uma vez Não vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamo lá É Tamo junto Vamo lá Diz aí Goku Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar Tamo junto Aqui Bate pra valer Eu aguento a dor Eu espero que vocês tenham gostado Meu amigo Gabriel Silva Está aqui o desenho que eu fiz especialmente pra você O potencial que elas tem Desperte o seu poder Desperte o seu instinto superior Eu estive a vida inteira superando os meus limites Por isso posso dizer O impossível não existe Tudo é possível para aquele que existe Uma nova transformação irá romper os seus limites E aí pessoal Aí está Goku Instinto superior Do anime dragão bom super Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu disse Não esqueçam Deixe like Comentários Se possível Eu divulgo para todos os seus amigos e familiares também Para fortalecer mais o canal E quero pedir ajuda De todos vocês aí Para me ajudar A bater a meta E chegar aos 2k Bom pessoal Muito obrigado Pelo carinho também Os inscritos novos Sejam todos bem vindos Muito obrigado De coração Pela Compreensão de vocês E pela grande ajuda Que vocês fazem Em me prestigiar E estar aqui no canal Me acompanhando sempre E você aí Do outro lado Não é inscrito ainda Aproveita também Se inscreve aí no canal Vamos fazer parte dessa família E vamos ser todos De uma grande família Juntos somos mais fortes É isso aí pessoal Muito obrigado Não esqueçam Deixe like Comentários Para fortalecer mais o canal E Fiquem de olho Que o próximo período Pode ser o seu também Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo O impossível Não existe Os limites só existem Se você os deixar existir O poder surge em resposta A uma necessidade Não em resposta A um desejo Em cada um de nós Existe um poder oculto Para ser despertado Eu acredito que a maioria Das pessoas Não conhece o potencial Que elas têm Desperte o seu poder Desperte O seu instinto superior Eu estive a vida inteira Superando os meus limites Por isso posso dizer O impossível não existe Tudo é possível Para aquele que existe Uma nova transformação Irá romper os seus limites Maiores inimigos Pela frente Aqui eu espero Movido por desafios Eu nunca me desespero E não diga que não posso Alcançar o que eu quero Pois minha força de vontade É do tamanho do universo É, você consegue perceber A expressão em meu olhar Fala mais do que pode ver Poupilas mudam de cor Aumento meu poder Na face dos inimigos Eu vejo que vão tremer Mostra em seu poder de luta E faça esse favor Mande seus ataques Mande eles quantos for Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver Meu instinto superior É bom lembrar Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver Meu instinto superior Sai da frente A minha fúria ferve novamente Não tô de brincadeira Vejo meu ranger de dentes Nada me assusta Tenho coração valente Não importa se pra mim É empatido o oponente Não penso Que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte E isso será sempre Sempre Estou de pé na arena E sigo em frente Os deuses irão ver O mortal se...